Gostaria de cumprimentar a excelentíssima Presidente Birim, Laura Teixeira Sumensari, e em seu nome os demais integrantes da Mesa Diretora, colegas vereadores Mirins, o nosso Coordenador Wagner, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Eu poderia vir aqui e falar sobre o Maio Amarelo. Poderia falar que no dia 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para a Segurança no Trânsito. Poderia falar que o mês de maio se tornou referência mundial para o balanço das ações que o mundo inteiro realiza. Poderia falar que a cor amarela simboliza a tensão e a advertência no trânsito. Poderia dizer que o movimento Maio Amarelo chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Eu poderia falar que o nosso Estado está, em primeiro lugar, no ranking de mortes no trânsito, o que parece que ninguém se importa. Mas eu realmente quero passar uma mensagem que fique na cabeça. Então, por que não seguimos as regras básicas de trânsito? Por que não utilizamos corretamente a faixa de pedestres? Por que dirigimos embriagados? Por que ultrapassamos o limite de velocidade? Por que ultrapassamos o sinal vermelho? Por que esquecemos de usar o cinto de segurança? Por que crianças ficam soltas no carro sem o uso devido da cadeira e do cinto que nos protege? Por que precisamos atender o celular enquanto estamos no volante? Por que só tentamos? Por que só tentamos para tudo isso quando recebemos uma multa? Com a palavra em a parte, o vereador Mirim, Enzo Dutra, Presoto. Bom, eu gostaria de ressaltar que realmente as pessoas só ligam, parece, para as leis quando há uma punição. E por que ultrapassar o limite de velocidade, que, por exemplo, em rodovias é 110 km por hora, se eu não me engano? Por que andar 150 para ganhar 10 minutos a mais, mas correr o risco de perder sua vida? Além de que as pessoas não respeitam só porque não ganham uma multa. Ah, vamos passar no sinal vermelho porque não tem um guarda aqui fiscalizando. Parabéns pelo seu discurso. Obrigada e ótima colocação. Por que estamos tão estressados no dia a dia? Estamos tão preocupados em correr e esquecemos que a nossa vida tem um valor inestimável. E por que qualquer descuido numa fração de segundos podemos perdê-la? Ou provocar mortes de outras pessoas? O estresse é causado pelo excesso de futuro. Então, por que não vivemos o presente? Aproveitando os momentos, sendo felizes? Se você ultrapassar o limite de velocidade, é provável que se envolva em um acidente. Mesmo que você não se machuque, um inocente pode se machucar. Pois a Bíblia alerta. Não errei-se. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Gálatas 6, 7 Por isso, faça o que é certo e não seja mais um influenciado. Pelo contrário. Pense um pouco mais sobre as atitudes que provocam todo esse desconforto. Pense que todos têm o direito de viver com dignidade, respeitando e valorizando o que temos de mais precioso, a nossa vida. Reflita sobre isso e obrigada pela atenção.